Nós realizamos um mutirão, encontre seu pai aqui, as famílias vêm ao IMESC trazendo toda a sua documentação e também o suposto pai. O caso de espólio ou reconstrução é quando o suposto pai, ele é falecido já. Então, nós necessitamos de parentes consanguíneos do falecido para poder tentar fazer a reconstrução do genótipo dele. Com oito meses que eu estava grávida dele, o pai dele faleceu. Aí hoje a gente veio aproveitar essa oportunidade para fazer. Hoje, para você registrar um filho quando o pai é falecido, é muita burocracia. É uma oportunidade da gente colocar o nome no Enzo e reconhecer realmente que é neto. E também a questão de valores. Muitas vezes as pessoas também não têm essas condições. Isso a gente leva o resultado até o Ministério Público e o Ministério Público convida a família a receber este resultado da investigação do vínculo genético. E de lá já encaminha a família até um cartório de registro civil para corrigir a certidão de nascimento da criança. É mais pelo Enzo. O Enzo fala, olhar na certidão de nascimento, nos documentos dele e falar, não, eu tenho o nome do meu pai. Apesar de não conhecer, de não ter convivido, mas eu tenho ali o nome bonitinho, registrado, como todos o mundo não têm.